Pô, de Flá, de Flá, de Flá Pô, de Flá, de Flá Traitissado-se-va-anar Pessoal, mais um episódio de Pô de Flá Hoje na casa no tímido Evy Amado e Supreme Evy, ele que é artista plástico Também que é arquiteto E tem uma exposição que Nesse momento ele sabe, mas nem Hoje tem um congê trajetória de Evy Amado e Pamori Que te pinta o seu cabelo Evi, obrigado por serem conosco. Suprime. Evi, como você está? Estou ansiosa, nervosa em a primeira exposição ali. Sempre fui um vontade de trazer a exposição para ali. Então, estou nervosa um pouco. É normal, como eu disse. E, normalmente, o arquiteto logo está pensando e dizia, é bem? E acho que foi aquilo que levou a fazer arquitetura. Acho que minha avó estava desenha direto. De lá, nunca sabia o que era arquiteta direto, mas, ah, voltaram a ser arquiteta. Então, de lá, o único sonho de profissão de minha vida era ser arquiteto. De desenha. E, porque você gostou do Brasil para a fórmula? Sim. Inicialmente, na rebelia de adolescência, criava a China. A China está ficando longe, de cinco anos, ninguém está todo junto. Mas, aí, depois, não estou lembrando aquele ano que termina o 12º, China tinha vaga para arquitetura. Aí, um senhor vai fazer uma palestra na escola, explica a maioria que gosta de ter estudado no Brasil, a importância de fazer arquitetura e urbanismo. Em alguns lugares, é só arquitetura ou só urbanismo. E, através daquele convênio, porque está para a universidade, tem facilidade com a língua, é perto, o clima é parecido em Cabo Pascoal de Brasília. Então, pergunto, o senhor está falando de tipo de racismo que tem no Brasil? Ele é que levou a começar a fazer com esse tipo de quadro ali ou nem por isso? Muita fama é impossível a boca como pessoa africana, preta, toda na Brasília, ser atingido por racismo de alguma forma. Acho que foi aquela que fazia fala de cabelo primeiro antes de pinta. Fala, fazia workshop, oficina de trança, e sou depois que me trazia para a arte. Mas, com certeza, que as experiências de alguém que está falando do cabelo é feio, de falar para outra que ele usa de cabeça ou de tentar tocar o cabelo é marcando de alguma forma. No meu perfil de Instagram, ou é uma palavra? Nago. E o que significa? Nago é rego. Na Brasília, está falando de nago. E também, nago é nome de um povo. É um povo, na época de escravidão na Brasília, tudo o que é Yoruba, que é uma etnia que tinha apresentado na Nigéria, que chegavam na Brasília e eram denominados como nago. Então, ele tem também uma ligação muito forte com o candomblé, religião de matriz africana, além de ser nome de um penteado, que é rego. Hoje, dia de mulher caboverdiana tem uma exposição. Poucas coisas daquela data ali ou foi uma coincidência? Não, não queria mesmo pensar hoje para uma exposição de um mulher que retrata outros mulheres. Então, queria pensar dia de mulher caboverdiana para uma hora de muita retrata de mulheres caboverdianas. Está importante também a presença de um mulher no mundo de arte, de artes plásticas, que ainda é infelizmente algo que tem um pouco de mulher. Então, eu tenho simbologia grande minha primeira exposição na minha terra ser dia de mulher caboverdiana. E cabelo? Pouco? E nago? Pouco? O que você simboliza uma mulher africana? No começo, eu tentei minha cabeça melhor, depois que eu entendi sobre pele e cabelo na minha vida, na minha história. minha mãe brasileira não está destruindo o cabelo. Não é brasileira quem começa reconhece o meu cabelo. Minha tem nove anos que eu destruí o cabelo, então, quando eu paro, nunca se lembrava o que era o meu cabelo. Nunca sabia mais. Então, o cabelo começa a ter um papel diferente na minha identidade. E só foi possível depois que eu vou ir ao Brasil na hora que eu botar o oi, é todo oi, é o cabelo e eu botar a pergunta. Mas o meu cabelo é cozer. Cozer o que o meu cabelo significa para mim. Então, em Tati, também é importante falar sobre o cabelo, que é uma área que eu atacado, que o racismo odeia o nosso cabelo até hoje. Então, fala, assume o meu cabelo, pinta sobre o cabelo e tem um papel importante que eu sou para mim. Mas para outras pessoas que estão hoje, que têm dificuldade, aceitam seus cabelos, que na Tati, mas seus cabelos ficam bonitos. Então, em Tati, é uma forma de mostrar, mas sim, nosso cabelo é bonito. Não me ama, não me cura, não me aceita nosso cabelo também. Supremo. tem a ver com a nossa direção, tem a ver com a nossa posição, tem a ver com a autoestima, tem a ver com tudo o mesmo que é a originalidade africana, você entendeu? Então, a gente não está contando nesse ponto, mas tem várias simbologias mesmo, espirituais, com o cabelo não transmite mensagens, com o cabelo, é um tela que, sei lá, no cabelo você pinta, hieroglífico também, na cabeça você fazia. Então, o que eu estou já na hip-hop gosta de representar na parede, que é o grafite, e na cabelo você consegue fazer aquela mesma arte lá. Então, o mesmo africano que se representa na todo esse ponto lá, cabelo é mais que só cabelo. E, em si, cabelo também é uma estrutura no nosso corpo que é espiritual, como é também a diagma, está conectando mesmo com o universo. Tem coisas que são grandes, que é a antena, que está ligando mesmo com forças cósmicas, então, eu estou já mesmo, ondas eletromagnéticas, mas a moca é a viaja, a som, é a viaja na ondulação do nosso cabelo africano. Por isso, a hora que não está fazendo as alterações no cabelo, com desfrizzantes, com as coisas ali, eu não sei para a moda, com a colonização, escravatura, bem-te dizendo, para não desligar de nossa origem. Então, o cabelo literalmente é raiz, você entende? Como eu reparei, ele é raiz de homem como mulher. Você entende? Ele está saindo de dentro de boa, dentro de buchão. Então, por isso, o cabelo é extremamente importante. E a hora que eu falo, ele representa lindo. Por isso que é importante, para ter que as conversas, as pessoas entendem, para a moda, que é cabelo, que é só cabelo que você tem de fora. Ele conta de suas histórias, você entende? Desde tempos, escravatura, não transporta, tem sua informação que está fazendo, transporta mensagens, desenhado na cabelo, transporta cimentos na cabelo, não transporta... Você entende? É um ponto que eu não estou traficado, pode fazer assim, coisa que não me esteve dentro de cabelo, então, sucundiva lá. Então, coisas que é europeu, que eu estou consigo mostrar os cabelos, que eu estou fazendo aquilo lá. Então, o cabelo, para mim, é um símbolo mesmo de aquela naturalidade. Em si, sem mim mesmo fazer qualquer desenho, ele é desenhado assim. Para mim, ele está louco. Então, que é louco, que é cabelo, que é louco lá, é mesmo aquela parte que não dá conta, eu estou assim, mano. E tem uma beleza nele, que se puder ver, é incrível. É igual a tronco de árvore, é igual a raiz de planta. Então, eu te pergunto, para a maior que não tem que ligar só na nós, que tem tudo nas frutas, representa só na nós, e frutas secas, e coisa dentro de nós, mano. E hoje, se é, a sua piada, é que ela está, por exemplo, o cérebro é igual a que as nozes, você entende? Boa regia. Ocupar um bolso de frutas secas, e tudo parte de um órgão humano, mano. Então, eu te pergunto, é aquela coisa incrível. Então, o cabelo, é da cabeça mesmo, é aquela coisa que está feita, sem dente mesmo, sem dente. Então, ele é extremamente importante para os africanos. E não é noto de ele mesmo, por isso que o cabelo é coroa, que você entende, é aquela coroa mesmo, é importante. e cabelo, nunca sabe, está se ligado com o sentimento, pode ter uma música que botar ouve, cabelo está rapião no corpo. É um nível só no sentimento, ou nem por isso? é viu o que ele falou? Não, não, é um pouco aí. Não, aquele é próprio. Cabelo é antena, lembra o que é que ele falou? Ele é uma antena, então, tecnicamente, cabelo, numa perspectiva africana, está ligado com aquele mundo para além de ali. Você está percebendo? Então, rapaz, sempre que alguém está fazendo sentir espírito ou aquela coisa, a primeira coisa que está arrepiou é o cabelo. Então, o cabelo está ligado com o tempo. Você entende? Se você está ligado, se você está ouvindo uma música, você está transportando para 1980, agora. Mas a primeira coisa que está dando conta é o cabelo que está arrepiou. Antes, o mesmo sentiu aquela coisa. Então, o cabelo é uma antena mesmo. Então, no nosso continente, o cabelo mesmo que está indicando. Antes de que a chorada o cabelo já está levantado na pele, na corpo. Então, o cabelo está sentindo medo. antes de bobo sentindo. Então, ele que está transmitindo ela para dentro. Você entende? Para poros. Então, não está falando sempre, mas não tem poros no corpo, mas poros é o que você é. É um cabelo que está leu. Você entende? Cada poro tem uma antena. Então, eu gosto da perpetuária de antena. Não tem papel de antena, daquele antena. Ele nunca teve papel daquela antena de homem. De mudiro. Então, o cabelo é aquele. Ele está ligado mesmo com o paranormal. Você está escutando. Você está sentindo, que é força africana. Você tem uma coisa. E mitos ou e gênio, tipo, tem pessoas que te tragam bem o baixo braço. Nem tipo, pentei, tipo, uma ter mais força, mais natural possível. Ou tu te questionas? E falta de gênio. Nenhumas opiniões? Bom. Não, a minha única coisa que está falando é se a gente está falando assim, se está falando, tem uma razão. Agora, não se fala, ninguém moca a cabeça, moca a cabeça. Eu não sei se eu falo ali, mas tem um monte de argumentos, mas se está falando, tem uma razão. A natureza que está produzindo, é lógico. Então, o nariz tem cabelo, e proteção. O cabelo tem cabelo, e proteção. A minha mente, não sei, não sei. Então, é aquele filme de Bob Marley, que irrita Marley, que está dando o tiro, que está falando, é aquele cabelo que a arma salva. Literalmente, é um capacete. Então, não sou eu, que está me preocupando. E tem aquelas questões de que nunca está pensando nele, que é uma vantagem. Então, a natureza parte, que está existe. Boa, tem cabelo na turcó. Por isso que é importante. Boa, tem cabelo na turcó. Turcó de Boa tem cabelo, porque a língua tem cabelo. Você entende? É aquela questão ali que eu percebo a importância dele, mas a colonização vem entrando nas identidades. Uma das maiores identidades que nós temos. Então, é cabelo, literalmente. Então, eu mesmo tenho uma preocupação de trago. Para trago mesmo, que é valido. Para quem crêa por si ela, deixar que seja direto de ir por si ela. E quem faz isso? Que isso entra. Para mim, na fundo, a alma de pessoas mesmo, que estão contas. pouco, tem um monte de alguém que tem um espírito limpo, que tem cabelo. O amigo que acabou está atrás de cabelo. Você entende? Mas tem aqueles também que tem uma mala, que tem cabelo, que tem espírito limpo. Então, cabelo é judô, é um extra, você entende? Mas, essencialmente, aquele espírito, aquele espírito é importante também para um espírito limpo, mas sim, um cabelo também. Comenta alguma coisa? Você disse, por favor. Não, eu queria comentar também que, na hora que a nota fala sobre cabelo, quando o europeu chega, eles entendem, por exemplo, Rego, no continente africano, ele é antigo, 10 a.C. E cada etnia tem uma forma de fazer um penteado diferente. Então, na hora que a gente levava escravizados, por exemplo, para o Brasil ou para a América, a primeira coisa que a gente fazia era cortar cabelo de quem só que chegava. Para a maioria, a gente tem um cabelo que te identifica em etnia, então, ou é outro alguém que é etnia. E às vezes, quer cria união, às vezes, quer separar. Então, tanto que a gente misturava várias etnias para quem se rebelava. Então, a primeira coisa que a gente fazia era cortar cabelo, para entender a importância que o cabelo tinha para o africano. Então, escravatura, quando é bem, é bem de toda forma. E começa também para o cabelo. Então, assumir nosso cabelo é uma forma de resistência também para aquela opressão que não passa. Quando eu falo de cabelo, isso me lembra de Sansão. Que essa forma se forçaram no cabelo e quando se cortaram. É que hoje, em Tati, fica tudo tão estético que não se esquece, mas coisas têm uma importância além de bonito e feio. assim, é força, é ir em tirar, é com a sua beleza que tem em porta. Mas, a pessoa está chegando a volta, hoje, o que mais está bem é nudismo, bunda, você entende? A pessoa está dizendo a mulher, não brilhe de tudo que essa pessoa possa fazer cabelo. E, tinha a mulher, se está lá, com esses cabelos, ela está por extensão. Mesmo outro, tem outro mulher, botou o cabelo, é claro, aquele cabelo, combina com a alcatara, nem para a família, você está falando, não, aquele cabelo é... e de outro tipo, o que mais é que você está dizendo? Hoje em dia, não sei de ditadura de cabelo liso, cabelo liso, aquele que não está fino ali, aquele cabelo cachado, que é bonito, todo cabelo é bonito, mas, hoje em dia, não sei naquilo que usa, mas cabelo bonito é cachado. Então, a hora que eu estou bem ali, botou aí, deixa alguém, está usando, deixa alguém, é caro, o cabelo é barato, 50, cento, 70 conto, para cabelo. Para a moda, a mídia, também, já põe sobre nós, aquela ideia, mas um cabelo bonito é um cabelo cachado. A minha cabelo é beijo, o cabelo é crespo, ele é catafazio cacho, e muitas vezes, agora, alguém está fazendo, eu, o Benin, está fazendo um cabelo, o cabelo fica cachado, para a moda, dele, cabelo bonito, é aquele cabelo cachado. Então, se o povo tem um cabelo, que ele é catafazio, aquele cacho bonito, botar bem em um lugar, com o cabelo natural, alguém está usando de forma diferente. Mesmo na questão de relações, tem aqueles rapazes que, ah, não, que eu estou envolvendo com alguém de cabelo verde, ali na cal verde. Minho é o tcheu, aquela coisa de colorismo, também, que tem na cal verde. Para mais que nunca está falando tcheu, é que as meninas, de cabelo mais clarinha, de cabelo mais fino, é mais bonita. E se for mais escura, eu tenho cabelo verde, eu já boto para o outro lado, ele é bonito. Isso não é que as páginas, tipo, de meninas bonitas e cabelo verde. Ou então, essa está fazendo um vídeo, o peso representa a mulher bonita. Que mulher que está salã? É uma mulher de pele mais clara e de um cabelo mais fino. Para a maior estática, aquela que representa a beleza de mulher cove-verdeana, de alguma forma. Interessante. Eu comento as suas ponturas, Jorge. Mujeres bonitas, de um cabelo verde, tipo da paneta, por um padrão. É, não adianta na can. Agora, para na can, canta-se, porque até por aí que as mulheres de calo verde, essa pessoa quer as mãos clarinhas, com seus cabelos menos naturais e cabelo pintado. Então, eles criam um falso narrativo sobre as mulheres de calo verde. Você entende? Então, é aquela que conversa que não crê, transmite aquela coisa aqui em flor, de nossa criolidade. Então, tem uma grande maioria que está preocupado com uma nossa mistura. Uma mistura que esse papel dele é só com a África e traz a nós descendentes europeus porque é a conversa continua. É a negação de África para abraçar a Europa. Então, mesmo naquela questão lhe demonstra como é que é ser cabelo verdeano. É que é uma conversa, é bem que é um livro que é um papel dele, de Brito Simero, mas é por isso que informa. Ele também fala como é que tudo dentro da cultura cabelo verdeano, que é por isso, mas é que ele representa. Ainda que as mulheres ali. Então, já na social media, os sites com preocupação de moça cabelo verdeano, de que é uma maneira lá. E as mulheres clarinhas, mas na fundo, é aquele complexo, você entende? É aquela coisa que mostra que nós é igual aos africanos lá. Então, é claridosos, é mentalidade que vem desde o tempo, de claridosos, que é coisa. A nós é que é europeu, mas é tristeza que você fala. Tipo, é europeu, mas também é africano, não. É aquele tipo de, não não está na mídia atlântica, mas é aquela coisa que informa. Já sabe, mas nunca se pode ser aceitada para o europeu, mas já sabe. Por isso, que você fica a Zé África, mas que ele é isso que crê. Então, automaticamente, é aquela coisa que não está nele. Não está acabando para abraçar aquelas imagens, isso é um falso narrativo. Então, no mundo inteiro, a ideia é maturical verdeano, é aquele que é mais clarinho, você entende, de hoje, o verde, que nunca tem uma estatística realmente, que ainda existe sobre qualquer porcentagem de calva-verdeanos que tem pele, claro. É isso que faz aquele trabalho, o Lea Mácio. O que há hoje, a percepção de coisas que o continente africano e a Europa têm, você imagina, mas estou aí, tudo calva-verdeanos, mas que nós todos é de bravo, o verde. Que é que é preocupação? Então, é aquela coisa que não fala, claridos, controla a cultura, na todo aspecto. Então, não abraça aquelas narrativas, hoje, não está bem, não está bem, eu falo, ok, mulher bonita, aquele, então, é aquele ponto que eu estou aí, tchau, mulher, para que as imagens, então, muito hoje, aquelas questões de modelo, que está papiado com ele, um certo tipo de corpo, como é que é só cabelo, tem toda uma narrativa que é mais próximo de, ok, por ser mulher branca, coisa que é mais próximo de ser mulher branca para mim, mas é que é culpa nem de mulher para morrer, quem é que se dar a palma para que as mulheres é homens, então, é aquela coisa de, ok, patriarcal machista ali, quem que se finança, quem que tem poder financeiro, a maioria é homens, quem que te finança aquelas estruturas ali, nós homens, então, é aquela coisa, se a mulher só está fazendo, deixa eu ver, é aquele aplauso que não está da palma, tem uma outra, não, é para mim, é para minha autoestima, mas é aquela questão, define autoestima, define para eu fazer, define realmente o que eu gosto, para ter a conta, mas o que eu gosto é aquele campo que as dão, para o gosto, para o gosto, porque entra padrão africano dentro de gosto, nunca que eu põe aquele campo de, tem que ir como opção, então, sempre que existe aquele entrelinha, então, a mulher africana está a pintar cabelo para ficar a mão de branco, você entende, e aquela questão, ele está fazendo aquele desenho, tipo de cabelo, aquele assunto, aquela hora de afro, para liso, você entende, que é aquela questão, que é aquela questão, que é aquela narrativa de cabelo verde, que ainda foi importante, mas nunca foi o cabelo verde, o maior verde, é aquele coisa que eu ligo com o tempo, então, aquilo que está fazendo verde, é aquele que está boas, então, tudo que é cultura africana, está falando, essa é a cultura verde, mas não está falando, é o que está falando, nós verde, nós ancestrais, nós anciãos, como aquela, ele até indicou o tempo, numa perspectiva, mas ele é vario, então, ele diz que o cabelo ancestral, o cabelo ancião, você entende, e não o cabelo verde, depois, não está falando, o cabelo europeu, não está falando, o cabelo fino, e não está falando, talvez fino, significa que ele é importante, passuntos importantes, e tempos importantes, e lugares importantes, então, você associa o cabelo mesmo, com aquela linguagem, que está cá, por desprezo, e nega a África, e abraça a Europa, por isso, tudo cabelo é cabelo, tudo cabelo tem um lógico, um propósito, e se é lógico, propósito, é estética, nessa lógica, é que tem conotação racial, nem é que tem uma força, mais que aquela outra, tem a ver com localização geográfica, europeu tem aquele cabelo, assim, para um clima, onde está, simples, africano tem de ser, para um cabelo, ligado ao formato de nariz, formato de boboca, e tudo que se diga, a rédea, então, e tem uma praticabilidade, não natural, não é nada, só que nós, é um panheiro, é um bíral, fino, verde, bonito, feio, preto, branco, que é tudo criação, que vem depois de colonização, você percebe? Você está com ele no entanto, não é? Sim, você vai tomar, tipo, para morrer, aquele que era, ou seja, ele sabe, mas ele é bonito, por exemplo, dizia que na cabeça, e... Não, ele é bonito, sim. Não, você está falando, quem é que define, quem é que é bonito, com o filho, pode acusar que as pessoas, que estão manipulando ele, botar para alguma coisa, que tem a ver com o cabelo, aquele que não está, de homem branco, cabelo fino, tudo. Porque ela que é bonita, para boa, aquela que sai bonita, aquela que é bonita, para boa, você entende? O que está hoje, unir mais, de bota flamida, bonita, que não, ele é feio, você entende? Aquela coisa de mulher ali, hoje, se eu vou ver na Google, que eu vou pôr, mulher bonita, e está mostrando, mulher branca, e aquela coisa que não está falando, que haver traços finos, nariz, fino, tudo traços europeus, cabelo liso. Então, tipo, aí, o Botão é mó que, a nós formaram, xoupar imagens, e, desde o início de nós vir, imagens que não estão hoje, mostraram-me mais positivas, imagens que têm a ver conosco. Então, o Botão é aquele modelo, europeia, o Botão é apresentadora de televisão, o Botão é aquele cantor, o Botão é tudo, todas as referências que não tem, de bonito e bom, e de alguém branco. então, aquela ideia de bonito, para não bem desconstruir, a mim, por exemplo, para a gente, a lupita, bonita, então, ele mandou um oi, ele falou, nossa, mas ele é bonita, quem fala assim, não tem a mulher mais bonita do mundo, então, um oi, os amigos, ele fala, não, vou gostar, não, a lupita é bonita, não, a lupita é bonita. Bom, ainda não tem, um, um certo deficiência, acha bonito, aquele que é próximo a nós. Então, menino, na hora que nasce com o nariz largo, ele fala assim, fila o nariz, fila o nariz, põe mão na azeite, pulga, ou bata, tipo, como é que seria largo o nariz daquela criança? Então, na hora que uma criança está com o cabelo, esse, a maior deficiência, está com o cabelo crespo, e não está falando assim, ah, ele nasce com o mau cabelo. Então, quando nasce, tinha bom cabelo, o cabelo já estraga. E, tem coisas que não está, está hoje, a menina no Brasil, por exemplo, com o Echeu, de minhas irmãs de Congo, de outros países, está clareando a pele. Para o que está clareando a pele? Para a moda, nas suas mídias, na televisão, que está por si, como ideia, perfeito de mulher bonita, é que é mulher de pele mais clara. Então, não tem tendência a tentar reproduzir aquilo que não está mostrado. No Brasil, por exemplo, é um caso um pouco mais grave, para a moda, ela tem branco e tem preto. Imagina uma população preta que nunca ouve a cabeça como algo bonito. Sempre que estou a cabeça na novela, ela é empregada, ela sempre está sirva, ela nunca é um empresário de sucesso, ela nunca é um jornalista. Então, não está formado com imagens de aquilo que não deve ser que é que é parecido conosco. E chegou o momento de entrar em crise, para mais que tentam na hora de ser branco. Só se não se de novo, mas que tem como um ser branco, que tem como um ser, tem aqueles traços que está falando muito bonito. Então, aceita a boca a cabeça é um processo longo, agora que a todo momento você está bombardeado com uma imagem diferente daquele que o povo é. E a questão de que eu não tenho que começar hoje, para além de coisa que hoje, só todos, como aquele coisa que na inglês é uma coisa que está falando looks can be deceiving, então, visualmente, você está enganou. Mesmo dentro de perspectiva, usamos dentro de Bíblia, está falando que o pecado é cujo, você está entendendo. Uma dia boa hoje, eu posso ir em casa com a folha, que está valendo para nada mais, mas o pecado original é cujo. Então, hoje mesmo, tem que enganou. E aquela questão, a cultura que eu tento definir o que eu gosto, você percebe? Então, a gente, a gente pensa, aquela cultura, ela é fixa e firme, mas é que está muda. E a gente, nós temos um problema de sair fora daquela coisa que não é ensinada. Não está pegando na tradição, mas é uma tradição, é uma falsa noção de tradição. Para não ter certeza de raiz daquela coisa, não está pensando, não, que ele acabou de mudar. Não tem que deixar de tempo, de uma dona, então, deixa de ir. Não. lógico que acrescenta aquilo que o dono não deixa, não tem que deixar de ir para a linguagem, de ir para o tempo, de ir para o espaço. Então, é que liga com as conversas, liga o importante, já não tem muito respeito com os nossos ancestrais, mas não tem que deixar um contributo de nosso tempo. Capopega, para ignorar a coisa que é se falar, apanha tudo aquilo que é forte e firme na coisa que é se falar, entendendo, mas tem chocuz, que se está falado, de se esse tempo, que me estimula, para a moda não passa, para a escravatura, colonização, é que tudo que as coisas que não estão bem com a lenta de cultura que é original, é que tudo que é de nós, não tem simbioses, cultura, não tem um monte de assimilação, então, a questão daqueles que estão não tem que filtrar quando eu defino um novo ponto, único no mestre de hoje, coisa que é bonita. Então, eu falo de nós, irmãos, de não, que está falado, de não, com o assento, não. Então, é que ela era só numa formação de que a minha era palestrante, mas quando eu entro, eu birei o palestrante. Então, eu fico a fazer a pergunta, você entende? Então, imagina, é difícil, mas eu não compro, assim, literalmente, só se alguém cuidar mais tempo, mais tempo, que não acalha, para ele, mas ele tem idade mais pouco que mim, e literalmente, ele é uma mulher, normalmente, uma mulher prende um espaço, um homem, que tem confiança, de tomar aquele lugar, e que ela é que é belas, de que coisa, você entende? Que mudança de cultura, literalmente, que ela é para mim, pensava, eu vou falar, ok, diz, que ela é para frente, nunca, porque você acredita nela, porque você duvide, então, ele é capaz de ser aquela confiança, que você acredita nela, e que você duvide, você percebe, então, é que ela é belas, mas não sabe, que ela é, então, mas sabe, bem lenta bonita, aquele medo na fonte, que ela coisa, ela tem pele, em socorro, e que tem que ainda, a cab viral hotel, e que tem make-up, e que tem que esse, você entende? Por isso que eu mesmo, de que é questão de, sim, vai television, nunca, e que tem que chegar, esponcas, coisas de make-up, na rosto, sempre, na tcv, essa tente, esta briga comigo, tudo, alguém que está por lá, não se, é um desenho para mim, e bronco, ou filou, uma empresa toda por lá, não se passa, j digitaliza, mas, não sei que está. Então, é aquela coisa que você tem de quem faz isso. Se a câmera que você consegue captar a essência daquele que me é, então ignora aquele abóbio que você ensaflou. A beleza é aquele que está vendendo alma, você está tcheco. Mas não se é corrompido para não estar de ouvir companheiros e parceiros para a beleza exterior. Depois não tem o relacionamento cada um. Mas relacionamento devia dar para não seguir os critérios de coisa que é bonito. Na África até foi para a nossa paixão, para o espírito de alguém. Qual é a nossa beleza espiritual? Onde é o padrão de beleza espiritual? O espírito bom é que tem. Aí vai de mercado. Bafaz um publicidade, ele dá um mercado. Mãe, a gente tem uma caminhota assim, então, carangada, travou. Minha casa é pronto, é travou. Ele é que está pronto, que ele cuja. Sinto suave. Vamos supor, eu vou dar a cumbra, o tempo, na casa vai enganchar. O depo, eu falei, viciante, que cuja, lamos. Se você fala de cabelo, tem um cabelo que está passando despercebido, que é criança. Tem de um pai, tem de... Oh, cabelo verde, cabelo, meu pai já daço. Credo, tem cabelo verde demais, mais aquele cabelo. Além de que lá, que as bonecas. Fale aí. A minha criança que o evitou, mas o cabelo é verde. Quando volta a ter um cabelo verde, com vinte e poucos anos, toda vez era minha mãe, menina, desfriza aquele cabelo. Ou era outra criança, desfriza aquele cabelo. Então, tipo, é uma coisa que, imagina, 10 piquinotes. A mim, começo a ter desfriza para a mão, a gente me fala, ok, já ambalicou. Minhas colegas têm o cabelo largado, a mim tem o cabelo verde, nunca pôde largar o cabelo. Põe o cabelo assim, larga ali, ele está ficando para a riba. E a mim, naquela época, nunca concheiva ninguém que tinha um cabelo assim. Então, é que a falta também de confiança, tipo, não, ninguém que tinha cabelo assim, para uma que a mim estava tendo cabelo assim. E a gente estava gozando com o boi mesmo, cabelo de pá de hadaço, e tinha um nome que a gente estava falando. Então, também, quando eu fazia quadro, não está pensando em uma criança. Inclusive, tem um quadro que chama Cimente, que é três crianças com seus regos. Bem bonitinho. Você não é futurada? Não, é gata. Para morrer, não está chamando, tipo, trabalha com alguém mais grande, que é até um dia inteiro formular para uma ideia é diferente. Mas, trabalhar com criança não tem mais chance de nosso trabalho dar certo. De mostrar para as crianças se esse cabelo é bonito. Porque é aquilo que nunca teve, né? Nunca teve, ninguém está falando assim, não, mas vou ter um cabelo bonito, vou ter um cabelo saudável, vou ter um cabelo que merece ser mostrado, não um cabelo só sucundido. Então, é importante também, não falo com criança, está doente a hora que estou com criança com o cabelo desfazado. Para morrer, primeiro, é que tem ideia de nada. Ele é que tem culpa, nem ideia. E, desde cedo, você está pagando um traço de serem tirados. Bom, o cabelo é herança. A minha cabelo é bem da minha mãe. E da minha mãe, bem, talvez, desse pai ou desse avô. Então, herança é que é só, tipo, dinheiro, casa, herança, tipo, a minha erótica é minha pai. Então, um homem, alguém está fazendo assim, ah, meu filho de Carlitos. Que ela, para mim, é tão importante, para morrer, é narizinha, pai, que me encolhe, é boca de minha pai, é cabelo de minha mãe, é traços que está batapassa de geração em geração que não tem chinado, é que gosta, fica complexado, mas fica até um razão para que ela. Tudo nos traços merece ser celebrado, pode ser bem de algum lugar. Para mim, não tinha ali, foi necessário, minha pai e minha mãe, pai e minha mãe, bem, foi precisar de seus pais. Tem coisas que está batapassa e cabelo também é uma coisa de que ela. Então, ali na coveira, acho que na falta, eu primeiro que nunca está falando de cabelo. Então, não está falando sobre aquele bonito, prático, o que é prático, não é que se fala um pouco mais, fala com as crianças, as pessoas entendem. Para uma criança, elas entendem fácil. Então, em China, a criança gosta de ser cabelo. Na Brasília, está com o que eu disse, eu, um sobrinho de meu, você é pai é nigeriano, você é mãe é camaronesa, que tem cabelo parecido com o de meu. Aí, a criança está falando, que tem cabelo bonito, então, não está fazendo sempre questão de elogia, tem cabelo bonito, até falar, o que é minha criança tem cabelo liso. É uma criança de cinco anos de idade, que está no meio, na Brasília, não estava à escola, botou o seu menino branco, de cabelo liso, é o único menino que tem cabelo, aquele que não está fabérico, está ficando pressionado. E a hora que o pai fica, tem aquele papel de empoderamento, sempre, através, não só de palavras, mas de exemplo, a melhor coisa que tem, a hora que o pai cria, botou o ebumei com o cabelo, se mais de boa, para o primeiro referência de beleza, que tem o ebumei. Então, a hora que o pai cria, que o ebumei, com o cabelo, que é que apareceu, que o ebumei, para o mais, por exemplo, e desfriza, o pai entra em crise, para o mais, mas o que gosta de que ele, que botou esse ebumei, ele é que gosta de que ela. Então, não tem que fazer um trabalho, de fala mesmo, e através de exemplo, mostra, o cabelo é bonito, é calçoflado, mas mostra, dizem os animais, que estão mostrando que ela, das bonecas, que estão em chinês, a gosto de seus cabelos, mostra o máximo possível de referência, igual a seus cabelos, mas que ela é algo bonito, é algo que eles podem manter também. É exato, é crucial, mas é sobrevivência, como aquela que é cultura, então, eu acho que é, que é traço, que é papel de raça mesmo, ele é genético, o cabelo te conta a história, não só de o pai e o mãe, mas mil anos atrás, a boiquinha, de onde o cubano, então, o cabelo, imagina, o que a polícia está fazendo investigação, de que as coisas mais fortes, que é essa panha, coge cabelo, identifica, para contar histórias, para contar onde que esteve, onde que passa, então, o cabelo, ele é crucial na forensics, então, para mais contar o passado, ele é contar o presente, ele é prevê futuro, entendeu? Então, é tempo, e não, nunca todos, as coisas ali, para profundo e espiritual, que é, e caí dele, entendeu? Não, é aquela coisa que, em mim, na minha cabela, tem um calendário, entendeu? Então, eu ainda consigo mostrar, em 1998, gosto de ler, na minha cabela, entendeu? Boa tem ela, mas, eu vou, já, eu ainda consigo mostrar, tabelar, assim, um metro, que ele é de 98, que ele é de 97, que ele é de 2000, que ele é de 2000, então, tem décadas, literalmente, lá, é maior um fóssil, bro, então, é tempo, você me vê, então, cada fase que me passa, eu ainda consigo, na minha cabela, onde que me está, então, repara, para a maioria das pessoas, que ela é, que ela é canada, para a maioria das pessoas, da importância, aquelas questões, ali, que é a cultura africana, é, e sabe apreciar, e que ele é de jura, o que eu não, la bota, e luta, com aquela questão, de saúde mental, ou falta de, para morrer, nos autoestima, é, tudo ligado, na unha que não sabe, é, então, a hora que o autoestima, é frágil, naquelas questões, então, muito, depende, de cirurgia plástica, você não tem, tem barriga, tem, tem, um gastão bonita, tem, aquele, aquele outro, então, tudo aquilo que você fala, que é problemas na sociedade, suicídio, ministro da Bully, companheira, fala, está chamando feia, cabelo verde, naquela música, depois, sabe, que nem Xuxa, você imagina, feia, cabelo verde, sabe, que nem Xuxa, sabe, aquele que brincaria, o Xuxa sabe, então, você entende, aquele, que você, essa flor, feia, cabelo verde, eu falo, calma, quando tem outro, coisa para falar, quer dizer, que ele sabe, que nem Xuxa, quer dizer, feia, cabelo verde, mas tem um outro sabor, é que essa beleza, nem é que esse cabelo, sabe, que nem Xuxa, eu sei, que ele, que ele, que é mulher africana, acaba de ser um demonizado, na todo aspecto, e não, não está sentindo, mas já, ele não fica até repito, com as músicas, não fica até repito, com as coros, não repito, com as mantras, que quem que canta, quer dizer, que essa anel, está repetindo, um processo de colonização, na semite, quer dizer, então, que menino, não cantando, então, significa, tudo bem, se quem canta, não põe a cabeça, mas aquele cabelo, é que tem que ser rentado, feia, cabelo verde, então, também, feia o cabelo verde, sabe, que nem Xuxa, mas vai descobrir, é José, mas, aquele que é foco, mas não tem que mudar culturas, através de que as linguagens, não tem que se preocupar, com a Amanda, meninas, vai psicólogo, vai xin, vai fazer terapia, para morrer danos, que nós não causamos, elas iniciam, não está causando danos, mas não está pago, por como? é simples, não é, muda a linguagem, com as meninas, ali, é importante, aquela coisa que eu falo, feminismo de cabelo, então, eu ainda falo, rapazinho, todo dia, eu vou, cabelo, é diferente, quando as chás, se consumiu, para morrer, só não se colo, onde que tudo, rapazinho, é tusqueado, então, eu ainda sei, que é ótimo, eu ainda falo, não, aquela coisa que eu falo, acabou bem, chindo, mas tem que cortar cabelo, para morrer, não, mas eu ainda percebo, para uma boa é diferente, é só que eu tenho que dizer, boa é diferente, que é mais nem menos, boa é diferente, boa é igual a isso, como é igual na cabelo, não sei que é igual, por isso é que é lógico, eu tenho que poder ver com isso todo dia, então, não tem que repetir, mantras, todo dia, de cedo, eu tenho que, eu tenho que ver com as mantras ali, todo dia, desde que nasce essa tubida, deve ter repetido, que, no ponto dela, o que é que o meu nome significa, qualquer propósito na vida, qualquer propósito na vida, no ponto dela, dê-me algo, não tem que repetir, então, dizer-lhe é para comportar, e ser feliz, a minha irmã é para proteger, e amar, você entende, aquela questão ali, que ainda fala, lembra a boa é grande, antes de entrar na aula, tudo dia, tem que falar, lembra-me uma boa é grande, para mim, é que ele já sabe, que é que o mundo tem para falar, então, é aquela parte, que tem que lembrar, todo dia, que é que é minha, você vai aceitar, que é que o mundo fala, escolha o que ele faz, você entende, mas tem que sair ao mundo, se preparar para pôr no chão, que é todo alguém, mas tem que ser preparado, ou que alguém, é um papel diferente de seu pai, então, ele é um inimigo, para aquele que é o papel igual, ele é um aliado, então, é aquele que o mestre, pega para não educar, é uma beleza, é um coisa interna, então, é aquele que não está falando, dentro do cristianismo, está falando, que ele é matura, mas em muitos, a gente está desfrido ali, um beijo, vai, que é que ele fez este choque, que não está da soma, nós é interno, mesmo espiritual, mas, eles já não, tudo o primário na questão, não ignora a cabela africana, para não o primo, é aquele coisa que não falou, e não é igreja, que é setembro, é uma minha cabela, não é igreja, que é setembro, para o batismo, se botar em lox na cabeça, é setembro, todas as africanas, sabe a igreja, Miguel é que põe um cacrismo, um beiti, parte de crismo, exatamente, e, na reunião de crismo, há uma semana, já, já, mas, então, não está treinando a cabelo, não está treinando a cabelo, não está treinando a cabelo, já, mas tem que treinando, não, não está treinando a cabelo, não está treinando a cabelo, mas, eu tenho uma atenção, não falei, Jesus tem cabelo, sai de cabeça comigo, não está treinando a cabelo, a cabelo Jesus, o cabelo Jesus é bom, é aquele cabelo de branco, agora, é aquele cabelo de senzal, é importante, é aquele coisa que eu falei, repara, é esse que trouxe, é esse que trouxe, é esse que trabalha, uma forma de identidade boa, só que, eu vou ler, dentro da Bíblia, a Bíblia está falando, é essa coisa, a única referência, que tem, é o Paulo descontrole, é o Paulo descontrole, que vai da soma, é o que a dia, que não põe, tem o cabelo cumprido, se eu me lembro, o pastor sempre fala, o Paulo, ele mata um monte de cristão, o Paulo, ele tem conta pendente, ele é tribunal, que nunca é julgado, nem nunca serve um dia, de cada dia, para morrer, Deus por dólar, então, o senhor Paulo, tem que servir, mas por dólar, se ele é por dado, de assassinato, de perseguição, imagina nós, com o nosso cabelo, que ele é que é pecado, agora, é aquele ponto ali, vou ter bem, hoje, a história, que essa falou, Israel, rei David, Salomão, tudo referência, de coisa que Israel gosta, dentro de base, de coisa que é cristianismo, tem rei David, vou ter Salomão, vou ter bem, hoje, quem que escolhe David, quem que escolhe David, foi Samuel, que essa conta na Bíblia, Samuel foi um homem, que nunca, que tracabeu, Samuel tinha, Lox, se mãe foi assim, se mãe que pôr tinha filha, foi Deus assim, se você pode dar um filho macho, o varão, nunca, não vai ter paz, se cabeçam na vale, tcheca, quem é que Deus, que é que é sacerdote, Samuel, que crie dentro de um templo, que nunca, que corta barba, nem cabelo, tinha Lox, sim, Samson, e aquele homem, que tinha cabelo, que bem, que Deus, foi ele, que vai escudir David, que bem, fica o maior rei, de Israel, que essa conta, então, você contisse lá, ele canta a bascou de David, David era, aquele mais novo, era pastor, então, ele chega lá, e acham, que as irmãs de David, tudo alinharam, vestidos basofos, tudo alto, tudo assim, que ele basofons, na física, estrutura, e Jobistur, ele falou, não, é que aqueles lindos, que ele que mengeu, que está ali, ele falou, não, é que eles lindos, que irmão, ah, ah, não, tem David, ele é pastor, ainda está, rapacinha, ele falou, é um Deus, que está escondido, para a parência, mas está escondido, para o real conteúdo, do Espírito, ele falou, mas o Deus é beleza, beleza, exatamente, beleza de Deus, é que é beleza de homem, beleza de homem, é aquele carnal ali, aquele que não está para fora, de hoje para fora, aquela beleza interna, espiritual, que é um ensinamento africano, é aquele coisa ali, então Samuel, veio com o ensinamento africano, ele falou, não, não tem que ir para o Espírito, não tem que apaixonar para o Espírito, então ele é que bem, o que eu tenho em Israel hoje, foi baseado, naquela conversa ali, para o rei David, bem fica, o que eu tenho na bandeira de Israel, é o sete um astral ali, David, então para esconder o David, Samuel, um homem com cabelo, que nunca corta cabelo, nem barba, com lox, ele que bem, que vai falar, é aquele homem ali, é aquele homem que tem seus irmãos, bem com aquele basoforia de roupa, com sapato, com fio, com relógio, ele falou, não, é que é isso ali nenhum, é aquele pastor, é aquele pequeno, é aquele fraco, o sinto que não é sete homem fraco, ele falou, não, mas o que eu falo, Deus está fazendo essa sessão, aqui, que é isso ali, não é que é isso, não conversa o dono, então é aquele ponto, ele falou a maior hipocrisia de nós, que não está fazendo essa sessão ali, mas na hora de aplicar, feio cabelo verde, você entende, mas Samuel, Samuel tinha, que é o que tem um homem feio, de cabelo verde, é ele que Deus manda, para Jóbi, que é o outro feio, de cabelo verde, que vem pôr no trono, de Israel, que até hoje, é essa própria, de, que é o que tem lá, como Israel, base, mesmo, é sério. Só para complementar aquilo que eu falo, de forma que eu falo, como o filho, é uma coisa tão importante, importante mesmo, que pode definir o futuro, há dias ali, um dia certa, eu falava, eu me mandei uma mensagem, um dia grande, com o filho, com o marido, e ainda tendo trauma, como a hora de ser mãe, tendo de feio, de toda forma que tem, fica estranho, com o filho, com o marido, mas, quando está tipo, está chorro, você entende? como alguém que é para proteger, que é para frucosa bonito, começa a estar frucosa feia, de tal forma, que o que eu sei, pessoas estão na frucosa ali. É aquela coisa que é fora de cabelo, a menina está trançada, porque as imagens que entende, as irmãs gritam, está chorro, e rabenta, eu esqueci de rabenta. Rabenta, não crie a coisa de cima, que é uma parte natural de vida. Não, rabenta, olha que cabelo é esticado, é esforçado, então, você sabe que é líquido, é que cria frio na crânio. Tu puxas, é verdade. Já, exatamente. Então, tudo não se lembra de meninas na escola, com cabelo, e onde que ele pinta, também, pega, puxa, pastica, que ele puxas, é violento que ele puxas lá. É uma imagem que meninas brancos, que sabe cozer. Eu que sou uma de foto de uma criança branca, está penteado, ranho, está penteado? Não. Poupou menino naquele ponto de chora, que as meninas fêmeas, que você pode, eu costumo passar, que espente, ela é cotidada. Com certeza. É uma coisa que as mulheres têm que ser. Você entende? Está a fazer parte, se as mulheres têm menstruação, têm opressão, têm caro e têm rabenta. Você entende? É que ele é um assunto, não é? A nossa rapazinha nunca tem rabenta. Então, é que as coisas ali, que não tem que parar, que não está fogem. Quem é que está fazendo com as coisas ali? Quem é que devia estar a mano? Na fundo, na fundo, essa foi uma coisa mais inocente. Para nós mães, se está pensávamos, essa povo é nós irmãs bonitas. É que eu conchego aquele discurso ali. Então, nós não tínhamos que sair fora de Cabo Verde. Para não há óbito, mas quer falar, é o Brasil, é difícil ficar contaminado com negritude. Super interessante. Eu tenho que sair de África. Por desculpou de África. Vocês entendem? O que é que é agora? O que é que é nós remanescentes ali? Que é esse que trajo de continente que teve mais tempo fora de África, que guarda maiores memórias de nós aqui. Então, é esse que vem educado, não está falando, mas não tem que estar na reestrutura, continente, naqueles conversas ali. E pode levar 10 mil anos, mas não acredito, por isso que a gente está fazendo firmemente, mas com cada um ser humano e não está contínuo. Vamos ser com a imagem de que as irmãs, de primas e que as meninas na rua te grita e hoje, brother, ainda nunca sei livre. Então, eu até penso, uma luta com uma tralhadora, meio com espingarda, e acaba a luta na mata com aqueles instrumentos que tinha para morrer naquela época. Por isso que o Fonon não tem que pôr nós, não tem que lutar ali num campo espiritual mesmo. E começa a ter liberta com as mães ali, e começa a ter liberta com as pessoas ali. O mundo que eu tenho que entender. Por isso que eu gosto de ter cabelo natural. tem qualquer menino que é jovem que ganha aquele prêmio. Então, eu gosto de ter dinheiro, mano. Uma vez, onde que era crime. Imagina, naquele tempo, quem que se abriu salão de cabelo natural. Então, significa, mas ela não quer saber onde que aprende que ali se vai estudar na Brasília. É o que você estudar. Acho que isso tudo é foda mesmo. É aquele que me falou, o Fonon, tem que sair de ali para hoje ali, tem que sair de fora, com o verde, para montar e com o verde. Então, é por isso que me falou, para mais você pensar, mas que isso acontece. é só que isso acontece. E o que você consegue parar. E é tanto a cria. Por isso, eu tenho a exposição lá. É importante que eu tenho aqui as imagens. É que as imagens que você atuja de um quadro lá. É memória, é uma linguagem, é uma conversa. E, Evie, não é o que eu tinha que fazer num quadro, em vez de um dia ter uma passão homem com o verde, uma hora ele joga, não? É estranho. Bom, Bruno. Eu, atualmente, até hoje, ainda pinta sou mulher, para a moda. E, tipo, então, desde sempre, acho que o meu diálogo sempre foi mais com a mulher. Na hora que eu estava na escola, eram mais meninas. Então, acaba para ser aquela coisa também de ok, já me representam um pouco de mulher, para a moda. Mundo de arte, já tinha um homem pintor, tinha um homem que se representava, eu queria trazer um pouco de aquilo que nunca foi no Brasil. Por exemplo, também tinha um museu, tinha disciplina de história, de arte, que é uma mulher negra que se retratava, que é um artista negro. Se eu mesmo perguntar agora se fala o nome de um grande artista plástico negro, o que está saindo, a menina. E o que é mais? Ele não está escrevendo a história de novo, mas eu queria trazer aquele que nunca hoje e queria trazer um parceiro de povo que não está também pouco representado. Não está falando pouco de mulheres que estão fazendo trans. Na Brasília, é um pouco mais valorizado, então está falando um pouco mais de valorização de transistas. Mas na Cova Verde, ainda não estou com nada mais assim. Até não tem tanto valor, nem monetário, nem para valorizar aquele trabalho. Mas é algo que também assistiu conosco, nós mulheres, não sei o que não vai um salão que nunca está se insatisfeito, mas o que ela está abalando. Então, isso é o responsável para nos autoestima, isso é o responsável para nos imagens ou forma também de homenagear. E aproveitando para falar, por exemplo, o Supremo está falando sobre a afirmação que está fazendo com o seu filho, e às vezes é importante fazer com nossos pais também. Minha mãe tem quase 60 anos, ano passado eu corto a cabelo, depois de quase 40 anos eu corto a cabelo. então ainda está em um processo de entender esse cabelo como bonito. Aí fica só falando, aquele cabelo ligou, parece que está tornando desfriza. Bom, ali tem 40 anos, eu desfrizo o cabelo, chama aquele que é bonito. E hoje, o que eu aceito aquele cabelo como bonito, é um processo fácil. Então, é importante alguém que está ao redor trazer outras ideias, que põe na cabeça desse cabelo feio. Aí, para nós, sempre está falando, não, o cabelo é bonito, o cabelo é bonito. É importante, nós, com a verdade, nunca temos cultura de ilogia. Então, é mais fácil não criticar sempre do que não ilogia. para não ser de que lógico, sempre está falando, o cabelo é bonito. Então, na única imbaí que está, alguém assim que tem alguma consideração, está falando, olha, meu cabelo é bonito. é repetição, tem que começar a acreditar naquela. Às vezes, no início, a boca não acredita, mas o tata repita, tem que entrar na mente e ficar ok, o cabelo é bonito. Então, é importante não fazer com as crianças. É um pouco mais difícil fazer com as pessoas mais grandes, para a maioria de uma vida inteira. Ele que tem culpa, para a maioria ele nasce, acha que ele é que é ensinado. pê corta cabelo foi algo assim. Também que mata plantas, sementes, mata a facinha. Mudeira, para de desfrutar daquele cabelo, o cabelo é bonito. E aquela questão de exemplo também, talvez quando ele ouve a minha imita assumir o cabelo e me com plena convicção que a minha imita cabelo é bonito, para a maioria, a minha única imita está falando que o cabelo é bonito. Que hoje, alguém está falando que o cabelo é bonito, o homem está muito feliz que o cabelo é bonito. Então, acho que, através de exemplos de ouve a minha imita, aceita a imita, aceita a cabelo, foi importante para ser processo também de primeiro passo que corta e deixa o cabelo criado natural e bem cultiva aquele amor para ser cabelo. O ponto de vista sobre feminicídio? primeiro que alguém me sentindo que é feminicídio. Tem que ter alguém um dia posta sobre que ela é um amigo de mim, eu falo assim, não, eu vou cá para morrer e ele é mulher, para morrer e ele é mal mesmo. Eu falo, não, não me sentindo. É um tipo de violência causada para o machismo. Ainda não se fala de machismo na covérsia, mas não deve a fala. Diz construção, que até como o feminicídio para, a hora que o machismo continua, está acontecendo. A mim, antes de ir para o Brasil frente à minha casa, hoje, um vizinho de 27 anos que se amaria o matou. 27 anos, tinha um filho de 7 anos de idade. Então, é uma coisa que nós todos já não hoje, mas, de certa forma, não tomamos como algo normal. E nós, tem coisas que estão acontecendo na covérsia, da famosa que covérsia que está para, morre que e redes sociais tendem tão inércia que hoje ninguém está fazendo nada. É que a manifestação, é que o ato, é que nada, é simplesmente não põe uma foto. Mas uma foto, a mim hoje, não estou a ver, não costumam aquela coisa ali de não põe um hashtag, não põe uma foto como forma de protesta. Mas que ela está fazendo não pode deixar de ser matado. Então, nós não estamos mais em campo, não falamos com os jovens, não falamos com as pessoas, 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 na telemóvel, ok, para de matar. Mas, que ações concretas você também toma? O que você também fala com o filho? Você tem que dizer o respeito da mulher? A boa homem, você tem que ter o exemplo, você tem que tratar da mulher direita, pela mulher, a mulher que está tratando, da mulher, você tem que ter o exemplo, o pé ou é para morrer, coisas que, é que está nascido de um dia para aquele outro. Um homem que está pensando, mata a mulher um dia para aquele outro. É algo que ele tem na sua cabeça há muito tempo, implantado de alguma forma, que depois, tipo, de uma mulher dana, qual ele acaba para fazer. Mas é algo que, do nada, está vendo na cabeça. Então, é algo que, e nem uma hora que depois que menina é morrer, nunca tem nada a fazer. não está lamento, ok, mas lamento é que você vira de volta. Então, não me se traz más ações na escola, porque está falado de que ele. Então, é importante, não falo matemática, português, ciências integradas, mas não me se traz uma educação anti-machismo, não me se enche na nossa criança, na minha casa, na minha irmã, tudo o que eu estou fazendo é meu irmão. Está fazendo? tem aquela coisa de ah, ele vem menino fêmea, então ele vem escrava dentro daquela casa, ele quer, está chintando a sua fata, cruza a pé, não, ele está lá a balança, quer, está lá a balança. Tudo o que eu estou fazendo é meu irmão. Então, o que ele está fazendo é importante para ele entender o trabalho de casa é só o trabalho de mulher. Ele, como homem, ele está comendo, ele está dentro, ele está fazendo tudo o que eu estou fazendo. Então, ele tem aquele mesmo de ver que eu estou fazendo. E, às vezes, nós mães, nós não, para mim, calma aí, mas, tipo, mulheres que a mãe está ficando para a faixa naquela de, ok, eu sou o menino macho, vou para ele fazer nada. O menino macho que está lá é um troço, que está lá é um seropo, que está aí e cozinha um arroz, que está aí e lava um prato. E, na hora que ele tem a mulher, ele criou a mulher para fazer tudo o que é lá. Então, ele está procurando às vezes um companheiro. A minha mãe, tinha alguém que está falando de ser uma mulher para a maior irmã, a mãe é preguiçosa. Minha avó está falando de mim, minha avó, claro, é bem de outra realidade, mas a minha mãe é muito preguiçosa. então, é coisa que não tem que bater, desconstruir, des e pequenote, é tratar de trazer um homem com outro tipo de mentalidade, um homem que está criando num lar onde tem um papel de homem, é que é a favor que essa fazia, eu tenho um papel, eu tenho um dever também, eu tenho menos probabilidade de criar com aquela ideia de uma mulher e de ser uma mulher e de ser propriedade, mas tem algum direito sobre vida e corpo daquela mulher. Então, tinha coisas que não ia se fazer, e pouco a pouco está começando e na escola, é que a sua escola é na casa também, com nossos sobrinhos, com nossos filhos, para não evitar, para não trabalhar na prevenção, para que acontecessem mais casos. Na cor verde, na cor verde é muito pequenote, pode até acontecer tantos casos de que ali, assim, nós tudo não conhecemos alguém que é matado, para morrer, vamos ser namorados, vamos dar, vamos dar um coisa de que lá. Não tem que ser aquela mudança que não criou hoje. Você repara, para ocupar, eu ainda conto, mesmo que essa não movimenta nada, e nós tudo fica parado. Então, talvez, o bolo faz um coisa paralelo, ou diferente, mas ocupar. Bom, a ideia é que alguém se na móvel, e alguém pôs a tua, e está falando, ela se distraía no telemóvel. Não, essas outras foram um cartaz. Mas eu estou convidado jovens para lives durante a semana, só que alguém se analisa que horas, para morrer agora. Sempre não está fazendo lives, eu tenho muitas, centenas de lives que eu não faço, então é que na área é diferente. É que eu sou lives que eu não estou fazendo, mas não estou indo diretamente, concretamente, nas escolas, nas jovens, na rua. Então, eu estou de que as músicas, eu não falei, que as bradas, que as músicas, tudo bem, de que as conversas ali de 20 anos atrás. Então, antes de tempo, de hashtag, uma nota contínua mesmo, como não pode nem necessariamente que eu põe hashtag basta, mata a mulher, que tal não fala sobre controle de pensamento ou controle emocional. Então, todo domingo, eu tenho um grupo que não está fazendo fichado na Google Meet, onde a nota fala de que as questões liberadas. Então, semana que vem, houve uma intervenção tremenda, mano, importante. Então, onde que a família está compartilhando coisas íntimas de vocês, dentro do grupo, que é homens. Então, eu falo com o homem para entender, deixa eu ver, mas mesmo é importante controlar essa emoção, uma mulher quer ser propriedade, em vários aspectos. Maridos, por exemplo, exigem de mulher certas coisas, então, lhe, você está falando, e a brada, controla a emoção, e sabe, não sei mais sabe para a mulher babete, para a nossa dieta, e sabe para a mulher cozinha, para a gente sentir sua ceva, e depois, para a comer. E sabe se a mãe, e não tem que crer de cela, para uma etapa 2, que ela levanta, para não vai fazer esse trabalho. Mas nós, eu não sei, me cansar, eu não sei, me brutal, eu não sei tudo de que essas coisas lhe. Agora, um dia son, para não levantar, para não realizar aquela igualdade lhe, para que a revolução é lá que está. Pode ser o Pedro, você pensa, já, para montar a menina no banho de vez em quando, mas repara, quanto banho você toma na semana? Você deve ser 50, 50, não é o mínimo, para que a gente faça, faça 50, 50. Agora, aquele parte de, eu, eu trabalho cansado, eu tenho que ganhar mais show, eu sei que lhe tem que ter coisa, para mim, você ganha, senti, você ganha, 50 conto, significa, logo, não é, se eu barata, mais um coche, aquele dinheiro de meu, aquilo é que tem nada, a ver com a educação, mas me empreende, a hora está daquele menino, banho, ou eu vou estar, já alcançando, mas é um momento, que você está, espiritualmente, conecta com aquela, entidade, você chega, então é que liga, essa passa, para o braço, quem fala assim, não, me educa, não tenta educa, você entende, naquela coisa, uma, que ele detalhe, são uma sábia, mas, picha, riba doce, e, ouba, ouba a pergunta, se crê, calca, boe, eu vou fazer, eu sei, pelo menos, introduz, assim, porque, não sei, aquele, canto, milhares de anos, porque, treina, dois dias, então, não tem que, para ver com os jovens, de forma real, para mostrar, nós também, não temos, bacandas, ali, que eu testo, ali, a supremia, sim, então, e aí, sim, sim, agora, coisa que não fazem, não faz aquilo, ah, ok, não tem que falar, de forma real e prática, de pequenos, de que não tem que falar, vai dar, no banho, não, para a modo, é que é uma obrigação, não é nada, mas, para a modo, você vai prender, para a oculta do banho, você pode pôr para aquilo, você conecta aquilo, você liga aquilo, você sente, você fala, tantas coisas, eu tenho que falar, com ele, de toques, quem é que, cadê, ele toca, bom, que peça alerta, se alguém vai tocar, em certos lugares, então, em momentos íntimos, então, aquele banho, significa, não, olha, que, você vai assistir, você vai aprender, então, você paga, para a formações, que, você sai de graça, para o frente, que, você está fazendo, então, você está fazendo, para o prático, para resolver, isso, eu botei logo, uma logo, eu chamar, então, eu vou como, influencer, que, você sabe, só hashtag, você faz hashtag, depois, você está fazendo, música, que é totalmente, contra a liberdade, de mulher, essa panha, você também gosta, de indignar, para a mulher, ser matada, mas, é coitado, como você tem, uma formação política, eu, o político, quem se afrou, é que, ele é uma parte, de política, aquele que não se fala dele, é política, você entende, você tem, uma formação, de política, mesmo, na toda a área, para você, mano, deixa eu, que as músicas, que as letras, que se escreve, ali, nessa repensão, deixa eu ver, que as posições, que se inscreve, que as músicas, ali, de mulher, como a danzela, tem, deixa eu ver, com aquela posição, que o homem, continua, te entende, e percebe, mas, ela é superior, para você, que as músicas, ali, não, estás toda na janela, está pensando, na boa, deixa de cantar, que as coisas, ali, mano, você deve, repassar, e posição, que as entendem, mas, é tudo, mano, canta, coisas práticas, ao invés do meu chorador, forte e chorador, na música, mano, que as músicas, ali, hashtag, mas, checa, que música, que está saindo, com aquele tema, ali, é, que as coisas, ali, que você, em vez, das, hashtag, nós, bastuda, nós, bastuda, nós, bastuda, aquela coisa, que a gente, pode, rapaz, nele, porque, escreve músicas, estuda, tema, eu, para partir, daquela cultura, geral, que é fraca, que, tem, pode, escrever, que as músicas, de chorador, ali, não, 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 escreve músicas, com mantras, escreve que as músicas, com que as afirmações, que, onde, que você canta, e ao mesmo tempo, que esse rapaz, ali, está a repitar, que as mantras, na boa música, ali, forte chorador, men, forte, baby, baby, I love you, forte, aquele, a boca sentindo, em uma nota continua, da perpetua, que é o mago, ali, e que é o mago, ali, é a outra solução, é aquela coisa, que eu falei, hashtag, essa salva ninguém, mas, você que está ajudando, e ações concretas, então, que as mulheres, cantoras, é aquela questão, é um x, naquele brincadeiro, alguma coisa, é música, mas, você que você, é que, que ela é cantando, mãe, é cantando dinheiro, aquele carretas, como, aquele, então, pensa na boate, naqueles festas, vamos, tem música, aqui, para ser, ele, está, para ser, ele, é música, para pensar, homem, por isso, que eu, entendo, que ele, só, para aquela parte, que, que foi ali que mais, mas devia olhar no único, quer dizer, mais prático que as atuas. Você entende? Por isso que eu falo, tem que jogar no único, é mais prático para atuar. Então, aquele podcast ali é uma forma de atuação, você entende? E o único que você atua ali, sim, prático naquele campo ali, que eu dar espaço para uma mulher, para esse trabalho, ao mesmo tempo, quando fala de questões ali. Então, aquele mensagem está chegando a milhares de pessoas, que ele vai fazer hashtag, brother. Sorry. E se aquilo que usa aqui, não chega de uma atuação. A Boca está fazendo um podcast sobre feminicídio, vai? Um copilinho que manda ele. De um ano atrás para fazer o Polino Bodona. Mas ver, essa é a tipo de coisa que está esquecendo. Você não te lembra o que já aconteceu? Já está acontecendo com o nosso vizinho. Eu também não te lembro. Briga de marido, mulher, vagabundo, não mete a colher. Você entende? E não está continuando a falar com o A Boca está bem, entra. Não, psicologicamente, já bloqueou, brother. Mas a Boca sabe, mas na lei, que ele é um crime público, eu. Que ele é um crime público, é boa obrigação, é um crime se a Boca atua, brother. Você entende? Se provar, mas a Boca pode atuar, a Boca pode chamar, a Boca fazer, é um crime. A maior coisa, alguém na estrada, tudo arrebentado, a Boca prestar socorro, é crime, brother. Então, aquele é crime. Por isso que ainda fala que o seu bicho também não tem. É governo que não se faz nada, é questão de governo, é questão de cultura. Boca tem uma estrutura única que nós nunca queres intervém. Para nós nunca queres parecer mareado, nunca queres ficar mareado, para nós não menos, é naquele brincadeiro. É por isso que o seu bicho vai querer falar na área, para depois, ó, que boa hora, a Boca fica gaiato. Então, eu tenho caso mesmo, quem falasse, esteve na falha com um casal, o único que achete comigo, brother. Então, o meu marido, eu mesmo falasse, o meu irmão, eu estava falando uma mulher, mas eu nunca falava uma mulher, de nada, ele queria que as coisas lhe, ele só me falasse sempre. Eu, às vezes, que as coisas lhe atura, alguém, eu estou bem na casa, você. Então, nós temos que chegar, ou alguém pode ouvir, você entende? Você pode acionar a polícia, então, brava, é bem chateado, mesmo. Eu, 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 que criei congo na porta para quem incomoda. Esse aqui está morrendo. Então, tem estruturas onde eu estou. É aquela coisa que eu não falo. Não te pensa que ele é um problema só no gueto. Só no bairro. No bairro é casa pequenote. Onde que, mínimo guerra, está saindo a rua e grito. Tudo o vizinho está hoje. Mas não, bralho. Mujeres estão brutalizadas dentro de classe média. Talvez mais. Só que mulheres de classe média estão poderosos. Estão trabalhando com o agenteado. Ou talvez como existem doutoramentos, existem mestrado. E ninguém acredita, mas é capaz de passar com essas coisas ali. Aconteceu recentemente que, tipo, deu problema bem na televisão. Mujeres falam outras coisas. Então, sim. Tem que ter um monte de investimentos. Que estão bem. Mas é que mulheres deviam atuar para entender mais este amor da cultura. Por enquanto, eles ficam silenciados. Ou não, não ficam silenciados. Ou não, nunca denuncia. Na nossa própria cabeça. Como é aquilo que você ainda fala? Nós tudo temos que ler o livro. Se for homens, principalmente. Então, eu acho que não é o que as notícias de feminicídio. Então, eu acho que tem um de quem vai perto daquele ponto. Eu estou na pessoa para mim. Para imaginar relacionamentos. O que é que é que está perto daquele. Que as ameaças. Que as ameaças. Que as ameaças. Que está a falar dele. Para não perguntar a brava. Quem é ali que faz as ameaças ali? E aí, ó. Foi feito, sim. E muito e beijo. Você te entende? Então, é aquele parte ali que não tem que entender. Mas não é tudo. Ele é cúmplice daqueles que estão ali. Então, aquele brava que mata. E poderia ser qualquer um de nós ali, mas. Você te entende? Então, é grave. Por isso que a gente está ficando pessoal. Eu nunca penso. Mas não está longe daquela mão lá, não. Você tem para um monte de nós. Já imagina nas situações de raiva. Exato. Que ele usa lá. Mó de que não está executando. Você te entende? Dirigentes, governantes. Naqueles momentos íntimos de raiva. Já é pensado, bro. É para o meu. É aquela cultura masculina. O macho. Onde que está raiva. E de boa. Tem que transbordar naquele narcisismo. Que é. Você caminha. É que ninguém anda. Lí que não se está fazendo. Você tem que pegar o barra seco. Você tem que pegar o barra seco. Não tem barra verde ali. E terreno fértil. Se o que reparar feminicídio. Começa hoje nas jardins. Que tem um programa nacional de educação de. De. E nós homens. Para falar. Que tem xinta na escola. Ei meninos. Esse ano ali. Que tem atrevo para o gato. Tu não se encaixa com ele. Para mim é uma música. Violenta. É uma música estúpida. Ordenária. Brutal. Nunca sempre fiquei ali. Estou dizendo as animais de Mickey Mouse. Nunca sempre fiquei ali. Estou dizendo. Para mim é um retardo de menino. Isso eu falo para o monseiro. Eu falo. Rapazinho. Eu começo a ler. Com dois anos e pouco. Isso é pior de esperança. Isso é pior de teoria não. Não corta-lhe Mickey Mouse. Tudo que é esse paranoia ali. Simão está falando. Que sabe. Rato. Que está vindo de calça. Nem patro-lheonado. Um homem que está vindo só camisa. Que está vindo de truça. Então. Que ele consegue. Que tem lógica. Homem-aranha. Sempre. Sempre está perguntando. Dere. Homem-aranha. Que tem um pênis. Você. Bom. Aqui em jovem não fez sim mesmo. Ele que super-homem não disse as coisas. Que está tudo liso. Tudo liso. Então. É que ele consegue. Ele não 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 consegue. É que tem mulher. Super-homem. O único que está moro. O único que está dentro. Filho. Mulher. Nada de realidade que existe naqueles homens ali. Agora. Não é que se traz. Naqueles focos. Aqueles super-heróis. Eroínas ali. De realidade. Então. Aqueles educações ali. Uma hora que o governo que entende. Que as estruturas que entende. É importante. Não é que se crie ele. Uma hora que ele é mídia. Não tem uma mídia. O mundo pode falar assim. Mídia ninja. Ou mídia urbana. O único que não está trazendo as conversas ali. Que a televisão quer se fazer. É o catador da liberdade. É o papi assim. Não tem educação. Audiovisual. Ou o visual. Naquela perspectiva. Isso assim. Para a morte. Realmente. É aquela questão. O cara para uma coisa. A nós realmente. Não gastou hoje. Tem uma coisa que eu gosto. Ele quer. Para a paga. O que chega a ser pintura. Ninguém tem um outro. E aí. Eu quero. Para a pia. Sobre que ele é para a morte. Que as mulheres ali. Está tão ótimo. Ninguém tem as mulheres que tem um outro. Esse quadro. O cara para ela. É uma crítica. Hoje não está muito visual. Muito, muito visual. O tempo todo. E não está acabando. Esquecer os outros sentidos. Toque. Nunca está tocar mais. Nunca está ouve mais. Nunca está xing, tcheiro. Tudo cego para aquele hoje. O tempo todo. É vídeo. É foto. Então, é uma forma de trazer uma crítica. Para não experimentar outros sentidos. Para não. Minhas tias, tudo. O dia está falando assim. Está bonito, mas. Se eu vou para hoje, está ficando mais bonito. Todos ganham hoje. Aí está falando assim. Não, mas. E a pontuação hoje é que é bonita. Porque está xing, porque está xing, porque está xing, imagem, porque está xing, mensagem que encrepassa. Então, é naquela tentativa lá que está xing, que as mulheres sejam hoje. É importante. É importante. Ele hoje, volta a focar, hoje está corrompendo o seu besta também. Tem uma supremo, foi aquele na Bíblia, mas pecado só não hoje. Mas basta voo hoje. Já, mas hoje é bom nosso pecado. Rapaz, alguém que catou hoje, ele se pecado é mais pouco. Não, alguém cego, você pecado é mais pouco. É que alguém fará pago. Você pensa em uma desvantagem, mas é uma vantagem. Bom, quem que saiu a mulher na carreira? Quem que toque? Você vai para baixo, mas que ele é cozer, mas que ele é aquele outro. Vai, reage, você entende? Mas, naturalmente, cego é cozer, você não cobe só o bocado. Vai, eu cozer que pecado é morto ali. Ele deu o ódio tudo, mano. Você entende? Cobiço e deu o ódio. É. É isso que me fala. Na Bíblia tem um monte de sabedoria, que é aquele que estão ali, que é o ódio que você peca. É originalmente. Você entende? Então, eu vi tudo que é esse pecado mortelo. É só cojo, mano. E aí, pronto. Como é que é ser? Ah, sobre a mulher calverdiana. Como é que é ser mulher calverdiana para o homem? Por onde? Como é que te representa? Por onde? Por que fazer? Por que fazer? Não, minha pergunta é que fazer. O livro é natural. É que ele é a trilha nacional. É. É um trabalho sem corte. Eu, a mulher calverdiana, para mim, como é que é a mulher calverdiana, tem isso a ver com força, baseado no que as mulheres calverdiana, tem a minha avó para a Angola, que está fugindo de problemas de calverdiana para a Angola, com seus sete filhos na altura, minha mãe nasceu na Angola. Então, tem uma história cheia de imigração, de sair de Cabo Verde, com os filhos, de ir para Angola, de viver no meio de mato, depois fugir de guerra, bem para cover sem nada, só roupa de corpo, bem reconstruir aquele vire ali, educar dez filhos. Então, com mim, está a carregar tudo o que eles tinham antes de mim. Então, para mim, ser mulher calverdiana é uma grande resiliência. É um povo que nasce na calverde, que é resultado de muita coisa, de muita história, de muita beleza, no resultado de várias etnias. Então, é um povo tão forte, que também fica feliz, então é mulher calverdiana. É uma mulher sensível, mas, ao mesmo tempo, que traz sensibilidade com tudo que ele escravatura. Então, é outra fama que badia, por exemplo, era manchada. Mas, então, ele, de uma outra forma, como um povo que teve que adaptar, que teve que adaptar essa maneira de pensar, de xinte, para sobreviver a toda aquela situação. Então, para mim, ser mulher calverdiana é ser sensível e forte ao mesmo tempo. A máscara em Tátima, no Caribe, tem necessidade de ser tão forte assim. É uma mulher também, tinha marcado para a saudade e a imigração. Nunca gostaria de que ela parte de ser uma família monoparental. Ela está preocupada com o seu lar, onde é só mulher que é pilar, não é? Tátima querida ser só mulher. Minha é a casa, graças a Deus, não teve dois pilar, não teve minha mãe. Então, a diferença que teve para ser hoje quem é que é minha, eu acho que é muito alguém que, infelizmente, já teve um pai presente, que já conste esse pai, que já teve relação com o pai. Mas que ela está mudando a sua história completamente. De maneira que hoje é amor, que é só questão de amor romântico, como que enxerga a questão de relação, que ela está influenciando tudo aquilo que é minha hoje. só conseguir ir para o Brasil, fazer curso, trabalhar quarta, mora em ter minha mãe com o meu pai, está suportando. Se fosse só minha mãe, talvez, nunca estava ali hoje, nunca tinha a realidade hoje. Então, é importante ser de ter aqueles dois pilar. Já, eu também posso responder, mulher que eu vou te amo. Sim, mulher que eu vou te amo. Sim, mulher que eu vou te amo, é uma mãe de mulher que eu vou te amo. Já, sim, eu falo, influenciando tudo. Tentando a corrigir, entendo, eu não te luta contra aquelas coisas como nós somos homens, machos, nunca te creio hoje. Mas se não tivesse uma machia, não estava mais melhor. Eu amo, como, aquela experiência de sexo nunca tivesse com o brano. Então, eu não sou a volta de que as mulheres, já toca as mulheres diante ali. Traz aquelas mulheres ali, então, foi tudo que usa para impressionar aquelas mulheres ali, mas valoriza, que é bom, difícil. Para o mundo que ensinava, valoriza. Não estou me tudo que me intermedia a partir daquela estrutura lá. Você entende de que você, que é mulher cabo-verdiana, que é uma própria, que você sabe, que é bonita, que é uma própria experiência de, que eu não estou a minha mãe, como é que eu influenciando. Tudo que eu estou a minha mãe, tinha uns tempos que me catar a conta. De onde eu pensava, eu me mandava, 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 eu me mandava e eu me mandava. Então, eu me mandava, eu me mandava, eu te dando pra mim. Eu me mandava as controversiales. E então, eu nunca ia para o bookstore. Então, eu me mandava um campo espiritual, eu me mandava. Então, eu falei comigo sobre os espíritos, port Santo body. Eu me lembro de dar uma família, tinha uma senhora que criava isso. Eu era mãe e tinha pai. Então, essa família era uma senhora que criava isso, então essa família me disse. Mas não vou fazer aquela mulher. Eu me lembro, eu percebi que a espiritualidade africana, eu tinha ela desde o início. Eu me lembro de que ela era uma mulher cantada no Rio de Janeiro, mas ela já era uma senhora que criava o mundo. Eu me lembro de que ela era uma mulher. Eu me lembro de que ela era uma mulher, mas eu não acredito, eu não senti uma senhora completa. Então, tudo o que eu falo hoje, eu não sei se ela era uma abertura. Eu falo direitamente, mas ela escreve, ela lê, ela lê. Mas na casa própria. Além da escola, pega a caneta e escreve carta para os tios nos Estados Unidos. Naquele tempo de carta. Desenha letra. Compram dicionário. Que dava a casa a banho. Então, quem vai à casa a banho, sentia muitas horas. Então, hoje, não tem aquele hábito de sentar muitas horas na casa a banho. Quem faz rapaz, escreve poesias na sanita. Então, rapaz, esta ria, ele fala, não, amor. Ele é quem prende palavras. Ele é quem prende ciência e etimologia de palavras. Então, apanhar dicionário, A, Z, ficar na sanita. Onde há todas as palavras. Ele começa a olhar atrás e coser. Bandeiras, você entende? Então, a cultura geral de mim começa na coca. Você entende? E na casa a banho com o ensinamento. E cadava minha pistola. E dando livros, você entende? Então, aquela mulher cofre já naquele que me fome. E pôde dobrar e moldar dentro daquela depressão. Muita geração de pessoas com depressão. Não deu, nem avô, nem bisavô. Nunca acabei de tratamento. Você entende? Então, de hoje, a gente carrega esses traumas. Você entende? Para mim também, nunca acabei de levar. Você está chegando a uma coisa que está contente. Você fala, não, não tenho certeza que a geração que tem que quebra aquele padrão ali. Aquele molde ali. Você entende? Que é, entende? Mas as bases são ligadas ao nosso antepassado. Mas não também se cura, rapaz. Você entende? Não também se cura. Então, eles nos protegendo. Muitas vezes ajudando. Muitas vezes carregando. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E a sua pausa falha naquele dia ali. No momento. Entende? Não tem que matar. Um Deus para matar tudo isso. Como é possível? Como é? Chega. Tudo nosso tem que a mesma história. Tudo nosso papel. Mais é que a mesma coisa que não tem bem conta. Você entende? Mas é que a parte, não é que não me instigou a tua. Para além do converso sabe. Está fraco. Você entende? É que a parte. Está fraco. Pão entende? Que as mulheres ali tem medo. Estão medo antes de bom. Você entende? Eles também carregaram o medo antes de bom. E os racionamentos. Eles abusaram antes de bom, mano. Você entende? Porque teve testemunho de mulheres. De coisas que as passam. Que bom. Nem eu consigo dizer. O único que bom está chateado. Eles estão infernados. Com medo. Com medo de morte. Você entende? É bom para o flacão. O que se sente realmente ameaçado. Moça está matado. É difícil. Pouco de que ele tem. Mas é tudo ora. Ou que um homem se sente. Que levanta a voz. Que o... Aí ele não é ele automaticamente. Ele é que se começa aquela coisa. Essa... Você percebe? Bom, não. Se a mulher grita com você, você é fraco. Ou você é mais alto que ele. Ou você é mais forte que ele. Ou você é mais forte que ele. Não. Mas ele é quase alto que ele. Tem sempre aquela possibilidade. Não deve ser sempre naquela ponta. Na ponta daquela roça. Então, depois riva com a sociedade. Que vai trabalhar. Isso é na ponta da roça. O que sai na rua. Isso é na ponta da roça. Exibiu para ele. É assédio para ele. É pomou para ele. É comentário gaiato. É tudo que as coisas que... Queria que... O mulher grita. Psst. Agora sim. Isso é boa. Se fazer é difícil. Eu sou uma mãe famosa. Mas elas não. Tudo qualquer coisa tem que ser daquela coisa. Então, eu te lembro um dia. Um beijo na bairro. O rapaz. 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 As escolhenses dele. Many pessoas. Algumas alternadas. Mantém universalmente. As escolh 130. Há uma coisa mais não é horrível. Algumas não foi uma coisa bonha? Algumas determinadas. Algumas. Algumas outlook. Algumas Chinas. Algumas spirituosas ne se lembram ser lou Hahaha. Algumas vem ela Joyaik. Algumas néchei com os palmos. esse filho. Eu sei tudo aquilo. Mas é aquele coisa. Sociedade que educa assim. O homem tem que ter aquela empatia. Ele entende. A mulher com a verdade é dentro de um contexto de milhão. Para uma época. Por ele estar fora. Hoje é dia de mulher com a verdade. O que eu vou fazer para ele? Nada. Que legislação própria que se beneficia a mulher com a verdade? A sério? Nada. Um empoderamento feminino na prática mesmo. Já, já não me joram cozinhar, mas realmente. Nada. A sério? Não, não, não. Fora troço. Não tem mulher que se joga futebol, mas quem sabe é jogo? Uau. Vamos lá. Mestre eu é jogo. O que é que estádio vazio? Já, é aquele que é questão. Alguém tem que ficar um pouco de boa vista com o trabalhador que se joga. Mas aqui, mulher que se joga. É um gritinho para ele, um gritinho para ele. Empoderamento. É que a soa é de jogo. Empoderamento. É bobo se está lá. Tu é jogo. Então que estava jogo. É marido com mulher. Com filho com tia. Nem tudo marido. Nem tudo marido. Você está bem, brada. Olha, gosto de empoderamento mulher. E mulher na política. Um assunto do último século que há uma da polêmica. Tipo, mulher para candidato para câmara municipais. Que era um que tinha, mas... Traga. E aí você vem, né, que apresenta a licença? Não. Escolheu, não apresenta para morrer em bilhete. É aquele que se for. Líder, estou obrigada a se for. Olha o que não está a gente. Que ele é cota, eu. Que ele é íntimo. Você entende? Que ele é nunca mais que ele é. Uma mulher é que se pede para pôr lá para morrer. E cotas estão obrigadas. E mesmo o povo não tem de ser real capacidade, brada. Para morrer, estou obrigada a apanhar a mulher. E se apanhar a mulher, para morrer a mulher. Porque se apanhar a capacidade, já serve. Mas você tem uma cultura de capacidade. Porque tem que ver debater com essas questões ali, mano. Você entende? Eu gosto, eu vou obrigar. Não perigo que eu tenho nenhum. Uma chamacata, o obrigatório. E o quê? Quem sabe? Porque para, não é? Porque foi um trabalho de base. Eu tinha cinco anos. Ou quatro anos para escolher mulheres em condições. Porque acredita naquilo. Porque escolha de negócio. Eu tenho que apanhar as forças. Joana, Paula, Maria. População, para que eu fique afim. Capacidade igual. Será que esse tem? Então, eu quero falar sobre o que você quer dizer. A microflama e na Cova Verde ainda. Tem tchau pessoas, inclusive a mulher, que duvida de capacidade de mulher. Para assumir carros políticos. Até mesmo a mulher? Até mesmo a mulher. A mulher tem capacidade de gerir um país. E, ao mesmo tempo, a maioria dos problemas do mundo que tem é o homem que está a calça. Muita mulher, mas se tinha muita mulher na presidência de países, mas tinha tantos problemas que já não teve hoje. Guerra para a periqueza, que menos você tinha. Muita mulher, assim, para pensar, se chamar guerra com aquilo do país, para morrer. Catar! É mais coisa, você acha, mais coisa, pô, em país latino, não escusa ninguém. Tipo, é coisas delas de ego. Tchau relacionada também com o que é que não se fala de narcisismo. De homem, entende? O povo resolve, tipo, guerra que está fazendo muita morte. Mãe, mãe, que está para ser filho. Cultura dor, cultura amor. É que a fazemos uma coisa que ela quer ser irmã muito de seus filhos e filhos do Tegrensa da Moreira. Então, ainda na Cova Verde, tem tchau assim. Teve uma época que, me lembro, mas teve uma época que tinha mais ministras, mas hoje, assim, acho que está mais baixo, está diminuindo, assim, cada vez mais. Estou em altos cargos de gestão de banco, de grandes empresas privadas ao público. Ainda tem um pouco de mulher. Ainda tem aquele outro aspecto de tipo. George, ele como homem, para ser um diretor, um presidente, ele é também ser simpático. Ninguém com essa garrafa de ódio tem que ser simpático. Mas mulher, mas mulher sim. Então, ah, eu devia ser mais simpática. É que a competência, é que eu devia ser mais competente, não. É, eu devia ser mais simpática. Não, me ser simpática se for a minha gay. E aquele simpático ali é o ser passivo, de certa forma, né? É tipo, eu sofri um assédio burri para morrer, ah, que ele é canada. Então, tem que ir bajula, um homem, um chefe, para botiga, em algum cargo, para morrer-se no catarã. Então, é tchau, puso. A série na cor verde é, ora que eu estou no Brasil, que eu estou em algumas discussões com o Teben, essa foi uma busca muito fácil, mas que ele é normal. Mas, mim, que a Tati é normal, imitar a Nerva, quem está saindo na rua, um homem, ele é que a conchinha, ele é que a saiba em nome, ele é que a saiba em milhares, e eu, para que você está precisando? E ora que o cara responde, porque eu chamo de feia. Que coisa que também que é o Supremo, de nós, o mundo está vivendo constantemente com medo, e na Simone está falando, para a liberdade, é que tem medo. E nós, como mulher, nenhum de nós não é que é livre. Para a morte, não tem medo constante. Tipo, independente de roupa... Há bolsa satana na rua de noite? O medo é do caço bode. Mulher nunca é do caço bode. Tem medo de ser violado, tem medo de ser raptado. Então, aquele medo de violação é um medo que está acompanhando todo o ambiente. Para a maioria está acontecendo na rua, está acontecendo no ambiente de trabalho, está acontecendo na escola. Então, estamos lá no céu, não está vivendo com medo. É medo de sair de ler, é medo de fazer de ler. É medo de ser julgado, é medo de ser matado na relação, por exemplo. E, às vezes, o que você está falando é o que você pensa, o que você está expressando. É o que você está falando é o medo mesmo. Mulher é o que pode sonhar de tomar homem. Na realidade, tem exemplos ali. O que você está falando é limitado. Você tem filho de morte, ele está sonhando com o ser presidente. Você tem filho de família, sem limites. Se tem o máximo presidente de câmara, o ministro, é o que pode sonhar com aquilo. Você está entendendo? O que você está falando é que hoje você volta, tudo aquilo é crâncias limitantes, que não é realidade. O que fala é igualdade. É igualdade de sonhar, mano. E o que você proporciona é lugar para que a mulher sonha igual a homens. Então, ele está limita. Para ou pensa que ele é racista? Se o que eu pudesse sonhar, você tem que ser aquele que crê. Você está entendendo? O que eu pudesse sonhar de ser aquele que crê. Quanto de mulheres que têm podcasts, não é o que eu vou ver? Você está entendendo? e no todo campo hoje é o que você diz que você falou que, mano, é a dia de mulher que vai ver já não, ok rapaz, não te trocar que ela quando começa a trazer reales mudanças com as mulheres, você te governava não tinha uma estrutura onde que você está mais equilibrado então o real conceito de socialismo é que político é na mulher que existe você diz que você falou para mim, toda mulher tem um filho então é que você não tem um filho de ninguém pagar agora, você diz que você falou é aquele padre espiritual que é um amigo de todos, o homem também tem filho o homem também tem filho de ninguém, tranquilo é que você pensa duas vezes você vira forte é diferente de mulher que está falando mas tem filho, o sarudo não, não resolve porque ele não se liga o converso mas tem uma coisa que a gente faz sempre na tempo que, por exemplo, Obama, o presidente Obama larga a bomba sem manhã dentro da África vira um fascínio, de certa forma não dá uma culpa a Michel para que ele brinca ele era lá um, não, sim, número um um para o meu Michel Michel tinha uma capacidade tremenda quando Obama vai pedir o trabalho que está contra na firma de advogados lá e Michel que as manda para orientar a Obama então ele é que se conhece e depois Michel tem uma força tremenda que mostra Obama mas quem é que era conselheiro de Obama é a Michel e repara-me que as manda aquela família ele era, pum, no ponto quando o presidente de Marca que serve o Itano que era para o outro lá pouco, mano Obama é um de que as que era para o outro mas repara se a família mantém tranquilo num escândalo, oito anos bom, é que é o presidente tudo o que era para o outro seus filhos, aí eles Bill Clinton tinha menina no escritório não, tu, você entende? agora, ninguém cantou aquilo alguma coisa que eu faço assim mas se Michel bloquear Obama fizer o pé foi Obama então tem um filme tem um filme mesmo que Spike Lee faz que tem a ver com como é que eu posso dizer alegoria assim que está contra aquela parte de poder de vagina o único que está fazendo se mulheres começam a falar assim eu estou com a moja de nenhuma maneira eu estou com a moja então é aquela forma de educação mesmo nós é bruto depois não está bem não está de conforto entre as mulheres mas lá é uma coisa que Michael Part se acha que a coisa é também aquela violação não digo que o homem atua violentemente mas aquele é para homens que estão a respeito aqui em Safoga que as mulheres estão começando a regular no nosso temperamento a partir de vagina ou de chuchura ou de manhunhura ou de manhunhura ou de manhunhura que é rede importante para as mulheres também percebem aquelas questões ali você entende de educa o homem é que é necessariamente essa obrigação mantém o homem se traumatizando tudo rebentando não está bem de geração mais avós bisavós tudo traumatizado então tem tchau coisa que falha na educação país que a tampouca muitas vezes é que eles me ensaflou que cria o homem praticamente é moderno não, não, não mas para ora sim o único homem estava ah, exatamente aquele que ensaflou mais vezes é fácil é um mulher que cria o homem é um mulher que cria o homem mas bom, aquele homem não é que sabe papai não é que sabe papai se joga a orelha na porta papai está ausente papai está com o outro mesmo papai estava naquele aquele outro ok, nunca se fala de que ele não, que ele nunca queria falar de ele quer dizer, aquele mulher dentro se é dor se é trauma limpa a casa cuida a casa faz aquele joguta com o dinheiro que papai já arrebenta com meninas lá que é do outro lado e também trazendo milho escuro gestão e tem que fazer aquele gestão ainda mais tem que ter aquele um conhecimento com a piflã tá, era o meu filho respeita a mulher de fim de tempo olha, a mulher se tudo arrebentada ele tem o feeling próprio que ele não tem que poder fazer o que ele tem não pode falar na teoria a mulher pode passar que é exclusiva o cara mas aquela mulher que tem estrutura que tem suporte também que não vem falar a mulher tinha filho não, a mulher sua obrigação é do aquele filho não mesmo na teoria africana na espiritual africana mas nós homens não tem aquela parte de filho dentro de nós na coluna não tem carregado desde a adolescência nós filhos é aquele princípio masculino repara bobo esperma a ele é que está saindo 30 dias ou no ciclo lunar 28 dias acima a mulher a mulher está espera e o cubo manda então a mulher está cubo na bumbudo depois que você passa a mulher ela está fecunda ela está formada 9 meses de ser gerida dentro de mulher depois que você saiu a mulher te doua ela quando ela tem ela a mulher te doua só que ela tem ela que ela recebeu a mulher tem que estar na tombe então não tem aquela ideia minha filha é só de papil mas é só de mulher você entende não, não, não não, não tem que ter responsabilidade o filho está com o bobo antes e está com a mulher você entende para a mulher ficar fecundada é que ela produz leite na mão é que ela produz você entende a menstruação de mulher também a partir de ausência de fecundação então tudo que ela está ali por isso que informa que ela endemoniza a menstruação mas ela é impura é ignorância porque a menstruação tem a ver com a fecundação é tem a ver com a reprodução é tem a ver com o homem tudo que é assuntos ali é assuntos de homem por isso eu nunca sei que eu penso nunca estou lendo com o penso mas é diretamente ligado a nós então é que eu sei a mulher está sangra a partir do momento que é que a boca fecundada então é boa responsabilidade de saber entender como é que o governo nunca está dando subsídio para a mulher para a pessoa automaticamente todos os mulheres reconhecem na conversa era uma conversa a partir de 12 anos eu tenho direito a um extra x que é para cumprir penso higiênico mensalmente é que tem já desafio e senhor presidente da república senhor primeiro-ministro e parlamento se mastar e nós tudo nós pensamos naquelas condições inclusive nós mulheres no parlamento favor promovem que lei licenciam para a mulher não só o dinheiro tem mais pouco e tem que ter x para comprar penso e a dali é automática você é deficiente eu tenho certos privilégios não mas é um dádiva automático homem que está sangra porque tem direitos só que ele tem também com o assunto de pobreza menstrual na brasil isso faz um lei que pessoas que tem menos condições para conseguir ter penso de graça na farmácia em alguns lugares para a mulher não está pensando tem alguém que tem saneamento básico para conseguir ter o mínimo de higiene que está mas tem muito alguém que tem tem muito alguém para mais que não está pensando é barato tem alguém que tem dinheiro para comprar penso então não se pensa também naquele sentido para que as pessoas para a mulher eles me serem um mínimo de dignidade para a mulher ser mulher e complicar não está sacudor não tem que atravar e ainda tem que alguém ridicularizou qualquer coisa está de TPM entende então está falta tem homem primeiro que nem que tem tem que funciona um ciclo que está chamando tudo homem entende que está dá um ciclo que tudo passa mas enfim muitas coisas e outra coisa também que quer falar de que país que está abandona filho nós tudo não temos um amigo que sim e coisa que não está falando os amigos a mim nunca tenho um amigo próximo de meu quem sabe metafás que ela continua ser amigo normalmente tem dinheiro para tudo para comprar sapato 15 contos 20 contos para a festa para tudo coisa porque tem dinheiro para o filho e tem tempo tudo porque tem tempo para vir o filho que é normal e não começa a responsabilizar as pessoas para que ela nos amigos nossa família que não sabem matar fazer que ela começa a responsabilizar ele esse trabalho ele tem que fazer esse trabalho então se é bom amigo que gosta dele o Kapor e o Rachel está fazendo coisa que ela quer saber matar a vida desse filho para sempre Bom pessoal queria mais um podcast com o Evie Amado e o Sobrinho deixa o feedback no comentário para os próximos episódios e o Sobrinho